Seja pessoal, vamos fazer Começando mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho Sexta-feira, hoje vai ter missão Hoje vai ter missão, só esperar o general Deixa o likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho A gente vai pra rua porque eu acho que vai ter a invasão numa favela Perto da divisa com o Paraguai E pra prevenir que os Paraguai vão pra lá, a gente vai fazer tipo uma blitz, tá ligado? Dentro daquela região, provavelmente, é isso, né? Então, a gente já tá aqui preparado Isso, só de forma, só de forma, trouxa Exatamente Tá comendo, tá comendo Sra. Gênero tocou, né? Positivo, pode fazer a sua viatura lá, guerreiro, vai Vamos ver o que vai dar aqui, hein? Guerreiro, eu vou pegar a nossa viatura, se não Vou diferenciar, pelo menos O Marjá, ele retornou, tá bom? Só aguardar ele Sim, senhor Tantantã, vambora, vambora, hein? Vambora, vambora Vou lá buscar, vou lá buscar Ah, tá, você vai buscar? Aê! Cuidado Aê, tá bom, tá bom Tá bem, senhor? Tá bem, senhor, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Aê, valeu Rapaz, picanha, velho Picanha, sim Pagando bem, picanha Obrigado, Guilherme Ah, esse sim Que cabelinho é esse daí, pagando? Senhor A única coisa que eu te conheço, Sérgio Sabe o quê? Para, pqd, senhor Cabelinho igual do pqd, é isso? Senhora é excelente Ah, entendi Pra rio, senhor Então eu quero que a senhora apareça Sonho do caralho Eu quero que a senhora apareça Vamos embora, vamos embora Acredito na senhora Vamos descer Pô, a cara vai ficar a esperar ou não, o demônio? Essa viatura aqui, ó 01 Viatura que está na minha frente 02 03 03 04 As dúvidas Não, senhor Certo Viatura 01 02 Os senhores Vão Eu passo É melhor passar a missão lá no presídio Vamos lá, todos senhores Me acompanha até o presídio Vamos dentro do boio Sim, senhor Vambora 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 Vou passar um informe pro senhor aí, Major O senhor tava fora Isso aí tá Polícia, senhora Brasil Vai fazer uma incursão em uma comunidade muito próxima da fronteira E eles temem Olha essa porcaria desse negócio gritando Olha o ninja, olha o ninja Olha o ninja Tá uma porra, é um ninja aqui, velho Então estaremos lá pra suprir E não deixar com que o inimigo atravessa a fronteira Certo Perímetro que vamos cobrir Farol E a avenida principal, que é o viaduto Só aguardar, Gerson Sim, senhor Vou aguardar aqui, galera Olha aí, olha aí Alguém 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 Continuar lá a parada Tô na Tô na E a B em posição E assim consequentemente as outras Vai porra Zero três Zero três Zero três Zero três É nóis mesmo Vai Tô na Entra aí, hein Vai, minha viatura Entra Vai, minha viatura Essa Vai, minha viatura Vai, cheiro Vai, minha viatura Vai, meu pé Já foi Já foi Já foi, já foi Nossa, que pega, quase Olha o pessoal chegando, a polícia aí 3 VTR da rota, vai entrar na favela? Isso, vai dar um aí, porra Não tem mais não, tem mais Tem eles chegando também Tem tudo chegando, se liga Tá todo mundo chegando aí, fiote Caralho, doidão Vai ser uma operação sinistra aqui Deixa o like, doidão Olha isso aqui, velho, o helicóptero vindo de reto Tomara que bata na montanha aí, porra Manete louco, dá chance pros caras também, né Tem que dar chance pros caras, caralho O L fazendo aí a verificação De volta, eu já vou descer Porque agora tem um L, né Vamos descer lá, aí se eu cair de cabeça aqui vai ser engraçado Pra caralho, vambora Vambora descer de pouquinho aqui Mas aí, de volta, não tá Bem pra trabalhar não, o Vogue O senhor quer realmente esses dois primeiros Aqui, né 0-1 e 0-2, positivo Que porra, aquele cabelo ali, velho Também não entendi não É isso mesmo E aquele cabelo ali Será que ela tá achando do mundo? Aquela lanterna ali do outro lado ali É, tá vendo não aquela lanterna ali do outro lado ali? Não, não Tá vendo não aquela... Cadê? Aquele passo, aquele hotwire ali na frente Aquela barba dele ali Laranja, não tá vendo não? Na esquerda ali Mas... Não, você tem uma visão boa Laranja, você não tá vendo não? Aquela... Aquele cabelo laranja com barba, tudo junto Nossa senhora, eu tô vendo Vem aqui, meu senhor Rapaz, essa visão tá boa, viu Tá boa Que porra é essa, cara? Qual que é a dos senhores aqui? Não conhece os senhores Desculpa Que porra é essa aqui na minha frente, cara? Da polícia militar, nós chegamos hoje Mas que cara é essa, velho? Qual que é a dos senhores? É... Shark, senhor Shark? Sim, senhor O senhor é sargento Shark? Sim, senhor Olha o cabelo dessa porra, meu irmão Pô, vontade de dar uma borrachada Tá bom, seu palhaço, deixa eu te falar É cada gracinha que você fizer aí eu vou aumentar a sua pena, tá? Que gracinha do vaso dentro da tua? É por minha conta, tá? Já aumentou 10 pra ele Tem preso ali dentro, o cara tá lá dentro Vamos tentar ver ele Tudo que ele abrir a boca e fazer uma piada é 10 Tem cara de palhaço, parece Ele tem autonomia, tá? Eu sei que 60 é o mínimo que ele pegou Mas já passou pra 70 80, viu? 80 Ele tá achando que eu tô brincando 100, 100 Foi pra 100, foi pra 100 É 100? Foi, é 100 Vai negociando com ele ali, delegado Ele tá achando que é brincadeira É 100, tá? É 100, tá? Ô, senhores, vamos lá Preciso só do Niohp lá, tá? De uma guardição lá pelos fundos Cara, olha o tanto de polícia, irmão Que que é isso, velho? Eu tenho que tentar tirar uma print massa aqui, velho Na moral, velho Olha o tanto de polícia, tio Ele quer olhar a casa dele e sair Meu amigo Vamos estender muito a roupa Estratégia aí, o comandante de vocês passa aí Tanto a do EB, quanto a do... Que multa não Da rota aí, os demais comandantes Vambora, 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 hein? A missão vai ser cumprida Boa lá de barriga É, eu quero que você marca pra mim aí Por gentileza, o farol Farol? Só pra eu ter uma ciência Porque se eu não vou... Mas tá em frente à fronteira dele Aí é o farol Eu vou reduzir aqui Fazer o 2, 0, 4 Pra me acompanhar Vamos lá, vamos lá Todo mundo já tem sua missãozinha Moleque, vai dar aquele problema de FPS Eu acho que vai dar A gente vai ficar um pouquinho de longe Olhando, né? Vambora, vambora Ventura 01 e 02 Passa à frente da 03 Caralho, doidão Mas vai ter uma trocação de tiro A gente... Acho que a gente não vai participar, tá ligado? Porque a gente só vai tomar conta Que caso o Paraguai venha Aí sim Pode ter vagabundo escondido aí Só vou passar a fumaça Seja lá o que for, vai O que que tá dando aí Que já tá tão perturbado já Não sabe o que tem que fazer? Não sei se todo mundo tem ciência De que tem que fazer Sim, senhor Só deram a 4 Sigo o viatrão do povo Galera o 3 também Estão ali, estão ali, viu? Estão ali Tem inimigo ali Tem inimigo aí, viu, guerreiro Muita atenção Temos Paraguai na fronteira Ó lá, 3 VTR tá seguindo a gente Ó isso, ó 01 e 02 já começa Nossa, valeu Senhores, mas deixa eles passarem aí, senhores Deixa todo mundo deles passar Depois vocês começam Vambora Vambora Aqui ó, 03 aqui ó É 03 aqui ó Por quê? Porque eu apoio rápido 03, aí ó Fica aí Que que tá vindo me seguindo? Ué? Que que Deve ser tática deles então, pô Talvez é a tática deles Eu não sei Tem que ver aí Positivo, isso é a tática do guerreiro da rota? Ok, acho que eles tão seguindo nós Se for pra seguir nós, guerreiro Não, a gente tem um plano aqui Pra proteger a fronteira, viu? TKS, mas pode deixar Pode deixar 03, cadê a 03? Aqui, senhor Guerreiro, quero que o senhor Proteja esse perímetro aqui, tá? Deixe a viatura de prontidão Casa 01 e 02 precisa Gostei Brasil 04, me segue Tchau, guerreiros A fronteira é aqui, tá? Tem uma VTR a mais nossa aqui, tá? Não vai me invadir, tá? Não adianta, eu quero o guerreiro lá em cima PQD já sobe PQD já sobe Lá em cima Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Tira a viatura aí, guerreiro P1, desce PKP1 Vai, P1, vai, segue lá, vai Ganha lá em cima Ganha lá em cima Vai, 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 vai Rápido Ganha Vamos, guerreiros Vamos adentrar, vai Vamos Muita cautela, vai adentro Vai, vai, vai Eita porra A gente vai entrar aqui, vidão Aqui é o Paraguai, mano Vamos nos posicionar Nessa pedra aí é um bom ponto Sim, senhor, sim, senhor Vamos pegar essa pedra Vamos pegar as mãos Nossa senhora Não é pra ficar sozinho, não, guerreiro Ali na frente, senhor Cadê o restante? Tá lá em cima, lá em cima, lá em cima Tá lá em cima Tá, mas são quantos lá em cima? Tem três, três lá em cima Quanto são aqui em cima? Tem três lá em cima? Não, não ouvi Fala aqui, meu Ela caiu, ela caiu Ah, tá Ela caiu, não caiu, não caiu Meu Deus do céu Falei PQD lá em cima, guerreiro É, PQD Tem, mano Tá doido Eu ouvi Sargento Moura lá em cima Gritando, se senhor Você tá em cima, Sargento? Meu Deus do céu Não, não, era PQD Eu falei PQD em cima Quem que tá lá embaixo? Quem ficou lá embaixo? Beleza, troca Embaixo ficou uns PQD Eu acho que ficou Raidu Então, é isso que eu tô te falando Meu Deus do céu Tá bom, vai, vai, tá bom Deixa ela lá em cima, guerreiro Deixa ela lá em cima Fica, guerreiro Mantenha, sustenta Sustenta, guerreiro Ô, Conor Eu quero o senhor lá Vai lá, guerreiro Só tem duas lá em cima Duas, guerreiro Lá em cima? É, só tem duas Tinha subido três lá, pô Não tem como Só subiu duas Qual subiu daqui a que eles subiram, senhor? Quantas estão aí? À esquerda Lá atrás da... Sargento Elisa E eu só Aí, eu tô falando Tem uma fronteira lá Olha lá Olha lá Que doideira Olha lá Aqui na frente aqui, ó Tem um valão Tem um valão aqui na frente aqui, ó Eliminar aqueles dois? Vou eliminar, hein? Bora Vamos mesmo? Vamos Bora, ué A gente pode ir pela montanha aí, tá? Eles ali de cima já dão apoio pra cá Sim, 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 sim Guys, a gente vai ter a missão De matar os dois caras Que tá lá, velho Na fronteira Melhor deixar aí a... Vê a turão Vai chamar muita atenção, não? Vamos lá Você não acha que não dá, não? Ir aqui por cima? Ô, comando Mas se a gente for muito pra lá Ele vai perceber Não, 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 não Eu quero ver se pela montanha A gente consegue, ó Dá, dá, dá Ali por cima Eu acho que pela montanha Dá a volta ao mundo Vamos, vamos Dá, pô Dá pra pegar pela montanha Dá, dá Aqui, será? Aqui dá, aqui dá Aqui dá, aqui dá Eu acho que não Você tem certeza? Dá, dá, dá Então vai Vambora, vambora Ah, vou Aí pra dentro Guys A gente vai matar os dois paraguais Que tá lá dando bobeira Lá na fronteira, velho Lá na fronteirinha Lá na fronteirinha Vamos pegar eles De boa, de boa Deixa eles subindo aqui Mas eles podem também ter A mesma missão, tá ligado? Tem que ter cuidado Que eles podem ter, tá? É, não fala nada Pode ser que eles tenham A mesma intenção de olhar, tá? Eles vão ver a gente ali, ó O IP vai ver a gente na esquerda Não, não tem problema Não, não vai, não vai Não, não vai, não Não, não vai, não vai Não, não vai, não vai Não vai, não vai Não vai, não vai Não vai, não vai Sim, sim Tô vendo lá Não tô vendo a porra nenhuma Que olho que você tem, caralho Cuidado aí Agora aqui vai ser diferente É, aqui Não, 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 guerreiro Aqui não vai Não vai, não Pior, pior, pior Falei, era lá Por Simão Era lá Por aquele mesmo lugar Que eu tinha falado Lá atrás, lá É, por lá Bora, vamos, bora E a bala tá comendo lá, hein Tá, tá Acho que já dá pra gente Subir por aqui mesmo Na esquerda aí, ó É aqui, ó Não, aí não Mais embaixo É aqui, ó Subi aqui É por trás do carro Aqui, ó Acho que dá aqui, ó Ah, é aqui, é aqui Você quase morreu mesmo? Rapaz, é assim Quase não Mas se eu não parasse Ia dar ruim, viu Vambora Caralho, doido Acho que o bicho tava rolando Lá de cima Até lá embaixo Já parei com o pé ali Vambora, vambora Caralho, vai tá difícil Subir ali a parada, hein É, por aí dá, né Aqui é só por lá Vamos tentar ganhar mais altura aqui Cadê o general? Foi por aqui, ó Foi por aqui, ó Um por aqui, um por aqui Não, vocês ficam Quer que a gente ganhe mais altura também? Não, vocês ficam, vocês ficam Não, não, não Ganha mais, ganha mais Eles também? Ganha, ganha, vem Então vem, então vem Aqui é trilha Aqui vai ter Parece que é caminho Aqui é caminho Vamos ver, vamos ver Ali na frente, ó Pior, pior Tem que ter cuidado Porque se não já tem gente olhando aí, né Sim, sim Na direita Parece que tem uma estrada Vambora, vambora Vambora, avança Vai, 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 vai Eles tão lá, guys Invadindo a favela A gente tá com outra missão aqui, véi É pegar aqueles paraguaios ali da fronteira Vou tentar pegar eles Calma Inimigo Embaixo de mim, embaixo de mim, inimigo Eles tão avançando Na direita também Ali na direita, guerreiro Embaixo de mim, embaixo de mim, ó Pega, pega, guerreiro Embaixo de mim aqui, ó Dois Tô lucky Pega, dois Dois O quê? Matei, matei, dois Já põe a aventura ali Hummm Eu não acredito nisso Vários inimigos recuando Tô morrendo de medo Senhores Meu Deus do céu O cara de baixo me acertou, mano A mão, mano Boa, guerreiro Boa, guerreiro É isso aí, é isso aí Bota isso pra correr Bota isso pra correr Vai, vai Ainda bem que eu tô de capacete, doidão A bala, acho que bateu na capacete E ruim com o chito de outro, tá ligado? E eu tô desmaiado, mano Tô desmaiado Calma, calma Tá descendo eu e um cara rolando aqui Ele tá me carregando Tá descendo rolando aqui, velho Vai, 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 cara Vai que você tem que me salvar Esse cara aqui que tá me levando é médico, guys É médico, é médico Que merda, mano Eu dei um tiro no cabelo do cara Só que tinha um embaixo Eu ia ter recuado, tá ligado? Eu não recuei, né? Comecei a dar tiro Burro, cara Caramba, vai que você vai passar aí agora Vai, vai Quero ver quem que você vai passar aí agora Se não tem como ali Vai ter que ir lá na fronteira Olha, os caras estão fazendo arrempigas Olha esse idiota Levando aí o major ali Não é foda ser frente, tá ligado, velho? É que eu vi o cara já fui dando bala Olha que fechicota, velho Tem sorte que eu não vou lembrar de nada Que eu tô inconsciente Ele vira na arma pra mim Que que é isso, cara? Cara, vira na arma pra mim Que que é isso? Ah, Brasil Brasil Esqueci Meu Deus Tem os caras não sabendo nacional Se derrumbado, velho É que eu tinha encantado antes, né? Mas, enfim Ele tá É Quem viu? Ah, os paraguaios iam pegar nós, filho Ainda bem que a gente foi pro cima Todos os dias Os caras estão lá ainda, tá ligado? Os caras estão lá ainda Tem que dar Tem que dar Os caras estão dando QTX lá, velho Lógico Agora é agora, é agora, é agora, é Agora é agora, hein A gente só tem 240 segundos, velho Pra eles cuidar da gente Vai, 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 vai Vai, vai, mano Se esses segundos acabaram Já era pra mim Se acabar esses segundos Já era pra mim, vai Isso Vamos ganhar Vai, vai, vai dar certo Vai dar certo Aí, aí Levanta Isso Massageia meu pé Vai, vai, vai Primeiro deveria ser o Major, né? Mas foi o primeiro contenente pra mim Calma O negócio é que eu não vou poder voltar pra lá, guys Esse aqui já era Porra, ele ajudou o Major Em vez de ser eu, velho Você também, senhor Caramba Caramba Caramba, achei que era eu, doidão Ele tá ajudando o Major, velho Mas Ele fez certo, ele fez certo Mas eu, irmão É, dei, né? Papo é depois Papo é depois Vai, desgrama O papo é depois, seu trouxa Aconteceu que você caiu? Ai, porra Um tiro de raspamento aqui Vai, só um, mas Deixa eu Vou correr aqui Meu Deus, velho Papinho de trouxa, velho Aí, agora vai ser eu Ah, deu tempo Achei que eu ia de vala agora, hein E a série ia acabar Ufa Essa, essa foi por pouco, hein Aí Vai, vai É que a mão dele, guys Quando ele faz isso Daí a bala começa a querer sair do corpo Olha lá Ele aperta e a bala É tipo um sugador, tá ligado? Ele suga, ele tá me sugando, ó Me suga, vai Me suga Isso Vai, vai Agora sim Agora eu voltei, agora eu voltei 3, 2, 1 Ai Tá bem, senhor? Tô, tô Tô, tenente Ô, Major Nossa senhora Dá um medicamento aí Que senão eu vou cair Tudo bem, senhor Tudo bem Você também tem um pouco de raspão? Sim, senhor Acho que passou Deu um raspão no meu crânio aqui O crânio não, pelo amor de Deus Capacete, o capacete segurou Tá, tipo Não, por isso que eu falei Passou de raspão no crânio aqui Com o capacete Brasil Ai, caramba Vamos deitar aqui agora Vou esperar, mano Agora eu não tenho o que fazer, guys A gente vai ficar de repouso aqui E mais tarde vocês vão saber O que aconteceu, mano Porque A gente não pode voltar lá, tá ligado? Deixa os caras lá Se tretando lá, filho Olha os caras, olha os caras chegando Olha os caras chegando aí Acho que trouxeram mais gente caída, hein Acho que trouxeram mais gente ferida aí, ó Vamos ver, vamos ver Aí, ó, tá chegando, tá chegando aí Ferido Mais um caído lá Vou tentar ajudar Vou trazer aquele lá Vou trazer aquele lá Souza, tá na base? Vamos lá, vamos pegar esse aqui Vamos pegar esse aqui Já consegui me recuperar A minha ali Aí Bora, bora Aí Aí em cima da... É, B, B esses guerreiros do trem? Vambora, vambora, vambora O trem é nosso? É rota É a polícia Ah, me segue, me segue Vem cá, vem cá, vem cá Os caras tão lá, os caras tão lá Tá todo mundo vivo lá Aparentemente só que caiu Foi eu, o Major E mais esses aqui O restante conseguiu fazer a missão lá Vambora Vamos deixar eles aqui Tranquilo Vai guerreiro, vai guerreiro Mais aí, mais aí Vai guerreiro Bora, 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 bora Não existe não, não existe não Segura, segura Vamos guerreiro Deixa eles, deixa eles lá Deixa eles lá Eu sou médico Mas não tem essa coisa toda não O Raidu tá indo lá Pra ajudar A buscar mais gente É, vou dar um cortezinho aqui E volto com vocês depois Volto com vocês depois Vamos ver o que é acontecendo Nessa missão Não foi a gente que foi concluída Porque o pessoal tá voltando já Vamos ver aqui E aí, Pagani Tá melhorando, tá melhorando, Pagani Você tomou um tiro de raspão, né Bom, Pagani Tiro pegou onde? Raspão, Pagani É o seu Eu só me lembro que eu peguei o guerreiro Que tava caído, senhor Entendi Entendi, entendi, Pagani Ô, guerreiro, força aéreo Preciso do senhor Me acompanha Acompanha o elite Tá bom, tá bom Só aguenta, só aguenta aí Aguenta que essa dúvida passar É normal, é normal Importante que eles não ouviram É isso aí Deixa os caras aí Deixa os caras aí Eles estão na missão aí Eles estão lá Vamos esperar eles voltarem Calma Puta que pariu Tá tudo bem, senhor? Porra Claro que eu tô bem, guerreiro Não, pô, é ideia Você não tem quem tá bem, não Médico, médico Médico, você é médico, Obisão? Deixa só o médico olhar Caralho, Dodô Ele saiu do carro de um jeito ali Que eu não consegui pegar, velho Voando o carro, Dodô Quem é esse aí? Quem é esse aí atrás aí? Tá machucado? Sim, sim, sim Calma, calma Tem um aí atrás aí Tem um aqui Tem, tem Vambora, vambora, vambora Aguenta, aguenta, tem Aguenta, tem Droga, eu quebrei alguma coisa? Não Não, tô sentindo nada quebrado aí não, guerreiro Cuidado desse aí Falei, valei muito Falei muito Ajuda esse guerreiro aí que eu não faço tempo Tá bem, ô, general? É, guerreiro, cheguei Depois do tiroteio Saiu intacto, mas chegou aqui quase que Aplicou a morfina aqui, eu tô mal nice Agora sim, agora sim Vamos, guerreiro Então, guerreiro, como é que o senhor tá? Tô bem, tô bem, tô bem Vamos, guerreiro Sim, senhor Tá bem, senhor? É a missão lá, deu certo? Excelente, guerreiro, eu tô bem, eu só arrastei Mas me aplicaram a morfina ali, eu tô na vontade de sair correndo Falei tudo certo lá, guerreiro? Brasil, senhor Vou trocar o portamento Um general novo, esse insulto do cara Caramba, saí arrastando Ainda bem que eu tô de colégio Tudo certo lá, general? Ô, guerreiro Missão concluída Adentramos dentro do território inimigo Recolhemos armamentos Eu tive um problema lá com a comunicação do meu rádio Mas deu pra resolver rápido Os guerreiros continuam a missão Mas parece que a rota chegou, né, guerreiro? Sim, senhor Sim, senhor A rota chegou vibrando, velho Chamou bala pro inimigo também Excelente, senhor Foi bom, viu, guerreiro? Na hora que os senhores caíram ali, não tinha nem condição, velho A gente abateu todos, viu, guerreiro? Todos que estavam no caminho do RB foram abatidos E segundo a sargento Moura Inimigos voltaram de ré, viu? Vários A gente viu a viatura A gente viu a viatura com quatro paraguaios lá voltando Voltou dinheiro E a missão do Fossa Aérea Fossa Aérea tava excelente, guerreiro Hoje não teve erro nenhum A não ser da saúde me atropelando O resto foi excelente Brasil Quem era, quem era que tava no P1 aí? Era eu, senhor Eu, senhor Ué, ué Da saúde era eu, senhor Não, tô falando da aeronave aí Acabou a redução Guerros, eu quero parabenizar aí Todos os alunos da marinha Os senhores foram ralados Sofreram lacrimogênero Apanharam Tomaram taser Nadaram Fizeram instrução todo o dia E ainda foram para a missão E concluiu ela Excelente, guerreiros Então te parabéns Brasil, senhor Brasil, senhor É beijo, parabéns Todo é beijo, parabéns Brasil, senhor Demonstraram garra e vontade Quem me atropelou, guerreiro? E eu, senhor 20, né? 30 Completar 50, é redondo isso aí, logo assim Zero Bom Pode contar baixo, guerreiro Nossa, a saúde vai junto? Vai junto, guerreiro Então vai, zero 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 Bom Excelente, guerreiro Todos aqui entraram no combate? Todos? Sim, senhor Sim, senhor Muito bom Primeiro conflito na fronteira Paraguai recuando Bom A missão da civil foi concluída, guys Eles conseguiram lá pegar o que ele tinha que fazer lá, tá ligado? Lá na comunidade Então foi safe, foi safe Missão foi boa, missão foi boa Opa Foi mal, irmão Tá bem aí? Beleza Como é que faz o alistamento aqui? Ih, rapaz É difícil, irmão Você tem preparado físico? Como é que é a situação? Depende Você consegue correr até naquele vinhedo lá e voltar? Até onde? Aquele vinhedo ali na nossa direita, tá vendo? Aquele monte de pé de vinho ali? Direito, direito Aqui Aí na direita aí, aquele monte de pezinho, tá vendo lá na direita? Ali? É, lá em cima na montanha, tá vendo? Tem uma casa até lá no topo Tô Você consegue correr lá e voltar em 10 minutos? Mas eu acho que consigo, hein? Então eu vou ficar daqui olhando, vai 10 minutos 9h59 9h58 9h57 Parece que eu vou ficar aqui Será que ele consegue? Tá Deixa ele lá, tá ligado? Caralho, ele tá indo mesmo, palhaço, né, véi? Ó Esse aí que é? Ele vai mesmo, véi Ele tá pulando, hein, ó Parece um canguru pulando, ó Será que ele pega mais embalos? Desse jeito? Deve ser, hein? Acho que eu corto o vento, cada pula Ó, eu vou voltar lá e deixar esse doido pra ir, pô Pô, ele deixou o skate aí, ó Skate? Ih, ele tem skate, né? Pode pegar não? Deixar aqui na viatura Não, mas aí você vai roubar, pô Você quer ser preso? Não, pô, a gente deixa aqui na viatura Não, tá Nada, nada, deixa ele aí, deixa ele aí Você acha que eu vou querer um doido desse? Pô, o cara aceitou correr até lá do outro lado Pô, tá de brincadeira, né? Tem problema com alguma coisa na cabeça Cás, vou dar um... A gente foi ele checar, o cara paradão, ele metendo louco É o quê? Eu sinto que ele vai voltar de novo, hein? Ah, voltar ele vai Agora, deixa ele lá Não entrando aqui, tá safe Eu quero ser doido Eu vou ir e fui lá e voltou mesmo, véi Puta que pariu, véi 99, 10 10 e 1 10 e 2 10 minutos e 3 segundos Puta que pariu Ficar de 3 segundos, hein? Você precisa, Pedro Eu já resolvi aqui, já Com o mundo no game aqui, já Ué? Ah, beleza Ué? Tem duas voz aí, porra? Tá vendo? Ué, ué? Falei meu nome pra você? Ah, agora eu tô falando com você É o quê? Eu tô falando com o senhor Eu tava aqui no e-mail, se eu querer É o quê que esse bicho tá falando? Que eu tô entendendo porra nenhuma, véi De onde você tirou meu nome, arrombado? Oi? De onde você tirou meu nome? Eu conheço o senhor aí, de Agraupó Você me conhece? É, eu já ouvi falar do senhor Pode crer, pode crer, pô Chega aí, diz ele aí que me conhece Quem? Conhece da onde você, ô cidadão? Oi? Você me conhece da onde? Conhece ele da onde? Já me falaram do senhor aí Já me falaram do senhor Falou meu nome Falou meu nome E nem conheço ele Quem te falou isso aí, cidadão? Vai, abre a boca Eita porra Ah, se for abrir a boca é pra falar, hein? Vai, cidadão, fala É um bueiro, caralho É um bueiro, caralho Quem te falou isso aí, senhor? Meu Deus do céu Taca o gemo nessa porra, hein? Tá com o gemo aí, vai Peraí, filho, vamos falar do trabalho dele que trabalha bem Trabalha bem, trabalha bem Ai, meu Deus do céu Vamos lá, vamos lá Vamos tentar arrancar alguma coisa desse arrombado aqui, vai O que é que eu falo isso pra tu? Coloca ele aí, coloca ele aí do lado aí O que é que eu falo isso pra tu? Coloca ele aí dentro aí Tá parada aí, tá parada aí Vamos conversar direito aí, vamos conversar direito Essa parte daí, vem pra cá Vem pra minha frente aqui Aí, ele vai botar ali dentro ali, pronto Bora lá Ué Desceu? Tá de sacanagem, irmão Vou botar um cinto desse, hein? Deixa eu botar pôr nenhum aí, não, caralho Vai descer não, hein? Se você descer, você vai continuar no mesmo local Você vai cavar uns 7 metros pra você E aí, como é que você sabe o meu nome? Vai abrindo a boca aí Fala aí, pô, como é que tu sabe o nome dele? Falar aí na cidade Tá, e quem te falou, pô? Quem te falou o meu nome na cidade, pô? Tá, a característica da pessoa Tava procurando alistamento aqui Pra você me recomendar ao senhor Ah, recomendou eu É eu que sou o nome Engraçado que ninguém sabe o nome dele Só tu, né, engraçadinho Vai ter que ser melhor, hein, irmão Se eu chegar no local aí Se tu não soltar a verdade, já sabe Falando sério Tá falando sério? Alguém lá na cidade Falou o meu nome pra você E mandou você vir aqui Tá informante, tá informante, né? Pode falar, tá informante, né? Ah, não, não Eu só ia procurar Quem te pagou pra vir pra cá, vai Abre o beco Quem te pagou? Revista ele aí, vê o que ele tem aí Vai ficar de costa aí pra mim, vai Tem alguma coisa errada aí, ô, milhante? Tem não, né? E esse vestimento aí? Você trabalha com o quê? Trabalhava no lixo Comendo lixo No lixo? Desde quando quem trabalha no lixo Você tem capacete de pedreiro aí? Tem 15 mil aí, sim Tem 15 mil, mano? Não tem mais nada, não é disso? Ah, tem comida Só Skate também Sei nem como é que ele carrega um skate aí Entendi Por que esse joelho ralado aí, machucado? É um skate, senhor Um skate, né? Entendi E aí, você vai desembochar ou não vai? Como é que você sabe meu nome nessa porra? Vai Vai E olha só Não vem com esse papinho aí, não Que Passaram meu nome, não Tenho certeza que não te passaram meu rosto Passaram meu rosto? Você? Não, não E como é que você sabe que sou eu, então, porra? Passaram as características Ah, características Qual que é a característica que eles te passaram? Vai lá Fala pra mim É o quê? Tá falando código mostra aí ou arrombado? Fala direito Puta que parão Eu não tô entendendo é nada Fala logo, cidadão Dá um jeito aí na nuca dele Vê se acho que ele tem que tatuar aí Fala aí, vai Fala aí agora Fala agora, fala agora Vê se você vai falar bem Hã? Fala que você usava uma boina vermelha Falou que eu usava uma boina vermelha Vai, tá quase, tá quase Falta mais, vai Falta mais coisa Boina vermelha A gente vai se lembrar dois testes do que falaram, vai É aí, só isso? Boina vermelha? Boina vermelha, mais o quê? Moreno Moreno? Moreno? Aí, ó Já foi mais um Perfeito, vai Fala mais um Tem vários aqui, pô Boina vermelha e moreno Tem vários É, mas ele tá achando que você era só o senhor aí Entendi, entendi Não, eu pensei o senhor era o da C, você não respondeu Entendi, entendi E essa escuta no seu ouvido aí? É que eu não faço a metida, gente Deixa eu tirar essa escuta daí Ele tem rádio, alguma coisa? Tem nada, só o celular Tem não, eu sei se rádio deve estar dentro do peito dele aí Taque ele dentro dessa cadeia e depois a gente vai ver o que ia fazer com ele Deixa ele aí dentro aí Vem, vem, vem pra cá Não sei o que eu vou fazer com esse arrombado aí, não Tá trancado Fica aí, daqui um tempinho eu vou voltar aqui e falar com você de novo Tomara que você tenha ciência do que você vai falar na próxima vez É a próxima e é a última vez que eu volto aqui Aí é muito fácil deixar ele paradão ali É impressão minha ou ele tá mexendo lá no celular algemado? Mas ele tinha celular? Tinha Mas foi pra você tirar, porra Deixa eu tirar aqui, meu Deus Caralho, esses caras é policial e vem aqui tirar porte? Olha o carro do cara, velho Caixa 2, eu vou matar, eu vou matar, eu vou matar já, eu vou matar Caixa 2, porra Boa tarde, senhoras Boa tarde, senhoras Quem é que tá precisando do porte aí? Eu mesmo, cabo John Telly se apresentando Apresentado aí, cabo Vamo lá dentro lá Vamos fazer isso aí rapidinho lá Ô, tia guarda aqui Cê já fez o... Cabo Pagani iniciando o expediente, DSL Cê já fez tudo lá, cê viu lá? Já, sim, senhor Paguei lá, a gente fez tudo Vamo lá, vamo lá Como é que é aí? Alguém roubou sua voz, Pagani? Não, senhor, Brasil! Ah, tira o ovo da boca aí, né? Tô com respeito aí, quem tá no rádio aí Por que que eu falei isso no rádio, velho? Meu Deus do céu, velho Boa, isso tá diferente pra caralho Porra, esqueci, meu caralho Ai, 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 meu Deus Eu vou deixar entrar, guys, porque eu não quero, tá ligado? Meteu o louco, velho Mas você ia mandar correr, tá ligado? Tá de boa, tá de boa Já passei tudo Fumaça do caralho Vamo lá tirar o porte desse arrombado aqui Rapidão, velho Que merda Ele tá querendo um portezinho aí Cara de palhaço do caralho Viu como é que anda esse idiota, mano? Vai andar, vai andar Esse vai andar bonito, velho Esse vai andar comigo, hein? Quero nem saber Tá fazendo eu tirar porte, irmão? Cê vai andar, velho Na moral agora, velho Vamo ver pra onde que eu vou, mano Eu não sei Se eu vou por aqui, eu dou a volta Vamo lá Vem comigo aqui Vem comigo Exatamente isso, velho Vem Vem Vamo aqui atrás Aqui, tranquilamente Por que que eu faço isso, cara? Cara, eu devo estar na cabeça dele Pra onde que eu tô indo, irmão Cê vai tomar uma bala, velho Isso deixa esse cara em choque, mano? Vamo tentar deixar esse cara em choque Cê tem muito tempo lá na rota, irmão? Eu tenho Eu tenho muito tempo não, senhora Aqui houve uma mudança aí Entendi, entendi Daí Daí a gente foi transferido pra rota aí Entendi Pegaram um pessoal novo aí Aqui tem uns folgados aí que tem na rota aí Que Gosto de falar do exército pelas costas, tá ligado? Entendi, senhor Aí Eu tava querendo saber se você tava muito tempo lá Lá não Na PMSP já tem um tempinho Entendi, entendi Já tô metendo aquele louco, tá ligado? Faz ele andar muito não Tá bom aqui Aí Passa a sua identidade Eu vou conferir aqui agora Achar que o documento vai ver se tá certinho Que é importante Certinho, senhor O armamento, o senhor já te falaram? O valor? Não, não 230 mil Vou fazer agora É na mão, senhor? Ou pode fazer um PIX? PIX, PIX Vou mandar no PIX aí Tá, tá Deixa eu passar o armamento aqui pra ele É uma Glock E 50 munição Acho que deu ruim aqui Deixa eu ver de novo aqui 7, senhor A chave PIX, né? Se tiver 7 Não, PIX não, pô Transferência Pô, é burro, caralho Tem 3 transferência já Chegou mais Aí tá certinho Aí você já sabe os detalhes aí, né? Negócio de munição Essas coisas Sim, senhor De boa por aqui Vamo lá, guys Agora vamo lá checar aquele preso de novo lá Pra tá adquirindo mais munição Que os senhores mesmo? Que que é? Pra tá adquirindo mais munição aí Aí é com a civil Você tem que ir lá falar com a civil É, só com eles Tranquilo Adquire munição Você acha que eu sou vendedor de bala Ou sou arrombado? Tá querendo dar um tiro no seu olho já aqui Olha a posição Projetivo Olha a posição Olha a posição Olha a posição do soldado lá dentro Lá, 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 lá Não, mas não foi hoje não Foi ontem Mas todo dia ele aparece aqui Todo dia ele aparece ali Lá, lá, lá Parece que tá tomando dedada, hein? 20 anos Ô, doutor Senhor Tô vendo de lado aqui Ele tá tomando dedada ali agora? Não, ele vai tomar ainda, senhor Ah, ele vai tomar ainda? Mas todo dia você falou que ele vem aqui? Todo dia ele vem aqui, senhor Ué E aí, Matheus? Sim, senhor Todo dia você tá aí? Tomando dedada? Não, senhor Ué? Tá mentindo, Balder? Tá, mas todo dia ele vem se tratar aqui, senhor Todo dia Parece que ele gosta Todo dia Parece que ele gosta É se ele gosta de ficar deitado nessa maca aí, senhor Ele tá ansioso hoje Tá ansioso aí Ih, rapaz Mas você tá bem, Matheus? Tô bem, sim, senhor Ele que tomou uma lanternada Outro dia ele caiu da cama Todo dia mais tarde Mas você tomou uma lanternada E deu uma dedada? Qual o sentido? Ué, não sei, senhor Eles falaram aí Que eles escolheram esse tratamento Ele escolheram Eles pediam esse tratamento, senhor Ele que pediu Ah, você que pediu ainda esse tratamento Não, senhor Não pedi nada Ah, foi você que pediu, sim Ele falou que pediu o tratamento completo, senhor O médico não vai mentir pra mim Não mente pra mim, não Sim, senhor Vai lá, pode fazer o tratamento aí, pô Vai lá, médico Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Agora é nova Tomou uma lanternada Tomou uma dedada Aí sim Vou perguntar depois, General Se isso aí é desse jeito mesmo Vai lá, pode continuar, hein O cara é esse, velho O cara tomou uma lanternada Uma dedada Vai entender essa porra, velho Deixa eu ver Deixa eu ver quem é o palhaço Que tá aqui na minha frente Tá vibrando, hein, guerreiro Senhoras Senhoras Sim, senhor A boa dos senhores Tomou lanternada recentemente Não, senhor Não tomou? Vocês nunca tomaram lanternada? Não, senhor Senhor, eu já tomei, senhor Zero, dois já tomou Já tomou, Farias? Sim, senhor Farias já tomou lanternada E você, Zero, cinco Não tomou? Não, senhor Então tem que tomar Se todo mundo tomou O que vocês acham? Sim, senhor Então vai lá, Farias Dá uma só Dá uma só Aí, ó Agora é o seguinte, Zero, cinco Agora é o seguinte O... Cabo? Cabo Matheus é cabo, né? Eu acho que é cabo O Cabo Matheus O Cabo Matheus Sempre que toma lanternada Ele vai lá tomar a dedada Então vai lá Vai Vai Ele tá lá tomando agora Ele tomou lanternada E pediu o exame de dedo Vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai, 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 vai Isso aí Esse é o tratamento E vocês dois Já tomou a dedada? Não, senhor É o tratamento novo E aí? Você quer lá checar lá? Olha só Ainda bem que eu sou De uma época antiga, senhor Você tem essa época nova Nessa formação Entendi, entendi E você, já tomou a dedada? Ainda não, senhor Entendi, entendi Eu gostei Vamos checar lá dentro Ué Tá andando diferente aí, Matheus Senhor, tá meio difícil aqui, senhor Pode crer, pode crer Todo dia eu tô vendo você andando assim, Matheus Agora eu tô entendendo Agora eu tô entendendo Você fez escola ali Você fez escola, ó Vou pegar o Taluva aqui, senhor Aí, aí, ó Aí, ó Chegou mais um aí, chegou? Mais um aí que tomou lanternada Então já sabe o que tem que fazer, né? É o tratamento novo aí Tá bem aí, ô, sargento? Ô, agora é tenente, né? Tenente, subtenente Sim, sim Sim, tá bem aí Tenente, é que eu sou apresentante, né? Eu tô apresentando aí Cavalcante também gosta de vir aqui, né? Cavalcante, Matheus Souza, né? Cavalcante, Matheus Souza 05, algum problema, 05? Não, não, senhor O Matheus falou que esse é o melhor tratamento Então tem que ir, velho O melhor, senhor? É o melhor Não, tem que deitar de pra cima É, de bruxos, pô Vai, vai Deita de bruxo aí Agora é o seguinte Então, recomendação Tomou lanternada, vem pra cá, hein? É isso aí O Cabo Matheus é o Cabo Matheus aí, hein? Você é voluntário pra fazer o teste novo ou 08? Aí, ó Farias, vai lá, Farias Seu, se ele voltar a nova... Mas aqui, assim? Aí, agora vai lá, vai lá, no médico lá Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá e fala que você tomou lanternada, vai É instantâneo? É instantâneo Tomou lanternada, vai lá pro tratamento novo, entendeu? Vai também, pô Vai também, pô Ele volta melhor do que ele? Volta melhor Falta um soldado bom Aí, ó Cadê o Matheus? Rapaz Fala pra ele, aí, Matheus Como é que você tá agora? Eu tô bem, guerreiro Aqui, ó Aí, ó Olha como é que anda Olha como é que anda Aí, ó Você tá andando bem tranquilo Aí, ó Nossa Com postura, hein, guerreiro? É, o cara lá deixa você bem posturado lá Cara, que cara? É, o médico, né, pô Baldo O Cabo Baldo, ele sabe Ele é profissional nisso Famoso 1 metro, né Cabo Baldo Por que 1 metro? É, afirmativo Olha o dedo indicador dele Quer descobrir, 0-4? Não Brasil Tá bom, então, 0-4 Rapaz, eu só fico interessado nesse Ah, ele tá interessado Ele tá interessado No que o senhor falou Não, ué, ué Tá melhor soldado, né, ué, ué Tá interessado, ó Ó, ó Já vai trocar a luva de novo Porque tem mais um, tá vendo? Aí, ó 0-3 Deixa o 0-5 chegar aí Que você vai ouvir o que ele tem pra falar Vamos ver Eita Ó como é que vem o 0-5 Ó como é que vem, ó Ó Ó o estilo Aí, vai lá, 0-4 Essa também, pô Ó, ó E aí, 0-5 Como é que foi? Ai, senhor Senhor É recomendado? Não Sim, senhor Sim, senhor Aí, ó 0-5 Vem melhor agora, ó Bem melhor, senhor Tem certeza que agora Qualquer combate Tá bem preparado, hein Sim, senhor Ai, ai, senhor Mas dá pra participar Do treinamento ainda hoje Ou vai ter que fazer a recuperação? Ih, rapaz Não, ele vai Ele tá bem preparado agora Nossa Tá bem preparado, 0-5 Se eu mandei ele subir naquela montanha e voltar, ele volta Recomendo, sim, senhor Tu recomenda? Essa experiência você tem que fazer, senhor Tem que fazer, tá vendo? Tem que fazer Tem que fazer? Vai lá, 0-4 Vai lá, Zé Coelho Tá recomendando Rapaz, eu acho Vocês estão quase me convencendo Tá quase indo Vocês estão quase me convencendo Sarezo vai te ajudar se quiser Só você falar Eu ajudo Você ajuda? Ó, aproveita essa oportunidade, viu Aproveita essa oportunidade Ó, tá chegando mais um lá Ó, lá, 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 lá Como é que ele vem Como é que ele vem, ó Ó, o Augusto aí, ó Que isso? Foi bom, Augusto? Nossa, senhor Peraí, senhor Ih, rapaz Isso aí Poxa, será que foi ele? Ele mesmo fez ele? Ué Ele mesmo fez ele? Parece que ele tá com o dedo lá ainda Que porra é essa aqui, caralho? Michael Jackson, porra? Entrelaça os dedos Entrelaça os dedos Ele tá com a arma nas costas aí Entrelaçar os dedos na mão na cabeça Vamos na cabeça, porra Vai, cidadão Na cabeça, porra O cara tá com a arma nas costas aqui Que porra é essa? Eu tava andando aqui do nada Ver esse cara atrás de mim Caramba, que cara feio da porra é essa, velho? Anda, tá na hora de se explicar Eu acho que ele tirou a língua Ele tirou a língua Se explica rápido 10 segundos pra se explicar Vê, vê essas armas aí Vê essas armas aí 10 9 Explica, velho Caralho, que pé é esse, doido? Essa porra é mutante, velho? 0, 4 6 4 Ele tá segurando a arma Fala aí, caralho 4 Explica 3 Abre a boca, ô bicho feio 2 Eu ouvi ele falar Eu ouvi, fala Fala alto Grita Fala alto E esse é seu Não apareceu esse cara É o que que é? Tanto que pessoa é essa aqui, senhor Puta que pariu Primeira coisa que ele fala é isso Pô, pior que eu esqueci, meu porrete Pode buscar Tem tempo, pode buscar Ah, mas calma aí Eu gosto de usar Aí, já toma, Matheus Você sabe o que você tomou? Você sabe Vamos ver se você vai acordar agora Ô, senhor, o que que tá acontecendo aqui? Ué Você invadiu uma base militar, seu palhaço Vamos lá, vamos lá E aí, o que você acha que tá acontecendo? Você acha que a gente tá errado? Ele tá aqui Ou é só você? E aí, vai falar nada não? Fala, cidadão Ele tá dando de surdo, tenente Tá dando de surdo Eu vou te bater até você falar Toma Abre a boca Vai, abre a boca, Michael Jackson Fala 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 o que, senhor O que que você tá fazendo aqui, ô desgrama? Vem fazer o que é aqui, ô Na próxima, senhor morre Eu tava correndo por aqui Ah, você tava correndo por aqui Você é de que planeta, ô demônio? Que esse pé de lanche aí Essa cara de Michael Jackson Ah, da cidade Qual que é o seu nome? É possível É, Diego O que? Diego Diego Diego? E aí, o que que você entrou aí correndo pra cá? Qual que é o seu motivo? Ué Sabia que tinha esse candiante aqui, não Ué Mas por que que você veio pra cá? Pra que? Por que que você veio pra cá? Eu sei que ele veio passear por aqui Ah, você veio passear Ele veio passear Mas nesse passeio tem obstáculo, porra Aí tu pode cair Você veio passear? Pode cair, ó Eita, porra Olha o obstáculo, olha o obstáculo Você veio passear? Você não viu a placa grande na entrada, não? Tem uma placa gigante lá falando Tem uma Você viu ou não viu? Responde rápido Doíso Tá, Raidu, leva aí pra passear Sim, senhor De Elf Ah, Brasil, senhor É o Raidu que vai levar, não é eu não Ele encosta no tenente não, ô bizonho Aí, ó Tem outro preso aí Será que tá lá? Tá lá, hein Quer que o Chaco lá, senhor? O que foi o que? O motivo da prisão dele? Ah, então O mesmo não sabia meu nome Não sei como ele sabia meu nome Ele sabia seu nome? Sabia Aí eu levei lá pra dentro lá Eu vou conversar com ele depois Já posso ir embora, senhor? Ah, sim, você vai embora Ele vai te levar, ele vai te levar Vem que vem Vem cá, vem cá Chega perto da porta aqui Ele vai te levar, pô Você vai a pé? Você quer que eu venho de mão de mudada? Você quer um privilégio, Monsenharanda? Dá mão de brilho, vai Vem, 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 meu baby, ó Vem cá, meu Isso, padrão é B Vai, os B do satanás Tá aqui, pare Sabia que o Michael Jackson Tinha deixado o filho pra trás, não, velho Brasileiro ainda, hein? O Michael Jackson Quando veio na Bahia Ele fez um filho? Não, guerreiro Sem noção Estou indo no sentido Os senhores olham pra esquerda Até o Simons do meu lado Nossa senhora O pé dele mal O senhor conhece o militar aí? Como eu expliquei a ele Acabei de chegar na cidade Estava procurando elixamento pro exército E recomendaram o tal da Silva Recomendaram o tal da Silva Recomendaram o da Silva? Ele veio falar direto comigo Ah, e quem foi que te recomendou? Perguntei só na praça Você perguntou na praça O pessoal falou Vai pro exército Como é que era essa pessoa Que te falou isso? Ela tava na praça Camisa preta Calça Mochila Detalhe, detalhe Calça, mochila Como é que é calça, mochila? Mochila não lembro Só lembrar quando é camisa E é quando é calça E como é que é a cor da calça? Deixa eu te falar o negocinho Quando é calça era diesel, é claro Pode falar, senhor Deixa eu te falar Deixa eu te falar A gente já tá cansado A pessoa na praça falou Deixa eu te falar aqui Ninguém aqui é palhaço Nós somos militar Nós temos 20 anos de curso Pelo menos A gente já sabe a desculpa de tudo Tudo Todas as desculpas E você viu algum anúncio? Alguma coisa que tava listando? Segundo ele Segundo ele Ele era de cheiro Só que ele tava com capacete de pedreiro Não sei se De cheiro usa capacete de pedreiro E ele tá com a escutinha no ouvido Tava com um skate lá Ele é de cheiro Usa comunicador É a primeira vez que eu ouço Lixeiro com comunicador no ouvido Deve ser coisas novas Por que você usa comunicador no lixeiro? Por que? Eu não sei Ah, você não sabe Você não teve instrução Por que? Vem com a cara aqui na grade Deixa eu arrancar essa minha Você não teve instrução não Ele não teve instrução não Aconteceu o seguinte com você agora Você vai tomar umas porradas Até desmaiar, entendeu? Qual a conclusão que você vai cair Na cara de cabeça no chão aí? Você vai esquecendo alguns nomes aí, entendeu? Melhor do que você morrer, entendeu? Ok Vai, vai, mostra Ih, entrou aí Deu tempo do cara levantar de novo Ô bicho bizonho Que que é isso? Tá apontando pra ele? Tá apontando aí A gente sabe que ele tá aí A gente já sabe que ele tá aí Você vai acertar aí Vai, usa o que eu te dei Só pra marcar, viu? Só pra marcar Será que ele tá me escutando? Ele é palhaço Usa o que o general te deu aí, ô bisonho É pra marcar ele Você tá com medo de usar o que eu te dei? Fala a verdade Você tá com medo? Nunca vou te dar uma missão Pra você fracassar não, viu? Vai, gueiro Marca ele Deixa o Dacil Vai ver o seu marcar nele Vai dar merda Matheus, que que aconteceu, guerreiro? Você tá andando desse jeito? Ah, o senhor tá Tive um exame aí Que eu não entendi muito não Ah, é lá, Dacil Vai lá, Dacil Vai, guerreiro Marca ele, guerreiro Marca Marca ele O que que ele tá arrumando? Tá entendendo nada ainda Vai, guerreiro Que é a P-saúde Prioridade Precisa que pariu Essa posição aí Tá estranho É essa aí que você te viu? É, ele vai marcar Não foi não Mas é só marcar ele Vai tá difícil marcar Eu não tô entendendo Só uma nele Vai, pra marcar Meu Deus Tá bom Desgrama Daqui a pouco o cara não vai ficar vivo Ele não vai conseguir Meu Deus do céu Tá bom, guerreiro Tá bom Vem cá na porta aqui Vem cá Não, não, não Tentei também Saúde vai cuidar do cara aí Vambora Tá aí, Rocha Você tá me devendo, Rocha Aleluia Vai lá, Rocha Vai lá no médico E fala que você já tomou a lanternada E não fez o exame Vai lá, vai Vai lá, Cora Vai lá, vai lá Vou ouvir isso aqui Vai lá, vai Só porque você me caguetou ontem lá Vai Isso, senhor Vai Chega lá, isso Chega lá nele e fala A palavra mágica Vai, Guerreiro Reto Rocha te apresentando, senhor Isso Apresentado, guerreiro Mas você vai falar com outro ali Com outro Vai falar com o Baldo Com o Baldo O Baldo lá Fala com o Baldo Ah, sim, senhor Aí, Baldo Guerreiro, eu tô meio lanternado aí, Guerreiro Não fiz o exame, não Ele não fez o exame, não Pode estar me acompanhando aqui, Guerreiro Isso Vai lá Deve não, deve não, Baldo Não deve não Pode fazer o procedimento todo aí Depois você me fala Depois você me fala Eu acho que tinha que fazer o check-up completo Só acho Deixa ele Só acho Muito obrigado aí, Matheus Por ter inventado esse tratamento novo Brasil, senhor Vai ser muito utilizado no EBA Sim, senhor E aí, Rocha Como é que tá, Rocha? Ele foi o que mais gritou de dor Tá doendo, senhor Tá doendo, ué Mas dor sempre passa Dor passa Pode ficar tranquilo Sim, senhor Bom, bom Agora zeramos Agora zeramos Agora Só isso daí já zerou Tudo, tudo que você me deve Tá bom Tomou na dedada Vai lá, fora do carro Sim, senhor Vai lá, você falou que vai me deixar com medo Agora eu quero ver Vai lá Aqui, senhor Vamos apresentar pro senhor É, você vai se apresentar E como é que é a parada nova Que você treinou, vai Permissão, senhor Tem permissão Cabo Matheus, paraquedista 4 Durmo na neve e acordo suado Em uma das minhas aterrissagens perfeitas Ficou conhecida como Hiroshima Nagasaki Uma vez atravessei o Oceano Atlântico E matei três tubarões Quando um rato me mordeu Foi ele que morreu de leptospirose Se apresentando, senhor Brasil Aí, apresentado Carai Ué, mas isso aí eu só acredito bem, né Eu vou te tacar no frio, hein Senhor Eu vou te tacar no frio Pra você sobreviver, hein Tem jeito, tem jeito Foi bom, foi bom A partir de hoje é sempre assim Sim, senhor Pra qualquer um que você for apresentar desse jeito, hein Até pro general, senhor Pro general Inclusive ele, pô Inclusive ele Sim, senhor O Marechal você fala duas vezes Pra ele ouvir O Pagani tá lá, senhor? Pagani, eu acho que tá lá sim também O Pagani tirou a aposta no Pagani No Pagani, eu não faria Vamos lá É, eu sou Farias Farias vai cair de cara E o outro falou Dois falou Pagani E um Elisa, é isso? Não, não O Elisa não Era o Pagani Então é três Pagani E um Farias Sim, senhor Tá, tá Se errar Vocês vão pagar Vocês sabem, né Sim, senhor Essa é a aposta Tem que ter alguma coisa Sim, senhor Quando eu falar já Vocês todos vão pular juntos E abrir o paraquedas Essa é a missão Vocês vão ver que Que é bem perto do solo Então, cuidado, hein Um já Para o outro Olha o outro O outro de cima deu merda Vai, saúde Vai, saúde Vai, saúde Opa Quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Foi, foram desses Meu Deus do céu Quem é esse? Quem foi? Quem foi? Quem é esse aqui? Ah, Elisa Acho que esse aqui é o Farias Quem que é esse guerreiro aí? Eu acho que é o Farias, senhor Farias, caiu? Farias aqui Não, Farias também Meu Deus do céu, hein Pulo simples desse? Como é que consegue? Vamos, guerreiro Vamos, guerreiro Vamos, guerreiro O balde quando ele levantar Já leva ele lá pra dentro Pra checar se quebrou a perna Mas eu acho que chegou Abriu paraquedas, né Abriu Abriu Deu aquele Aquela sobrevida Não caiu direto aqui, não Senão tinha quebrado as pernas Ele esqueceu de puxar a cordinha S, senhor Para diminuir Ah, entendi Pula igual pedra, né Abriu, bisonho Vai lá, vai lá dentro Vai lá, vai lá Checar isso aí Falei que eu ia testar vocês até o limite Esse pula aqui é tranquilo, pô Dava pra pular tranquilo aí Se vocês se machucar Eu ia dar uma missão pra vocês Cair lá dentro daquele alojamento Mas acho que é impossível Exame da lanterna Caramba, cara Que que eu tô fazendo isso? Meu Deus do céu Então é isso aí, guys Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like, compartilha Segunda-feira Vocês vão ver esse treinamento Que a gente vai fazer aqui, ó A gente vai fazer um treinamento Com um avião Eu vou subir o Gripen E eles vão subir o Tucano Eu vou autocultando Não, vou autocultando Ninguém por trás não, tá ligado? Eles vão subir o Tucano Eu vou ter que loucar neles Eles vão ter que desviar, tá ligado? E eu vou tacar os mísseis também Que eu não sou palhaço Eles vão ter que se virar, velho Treinamento, tá ligado? Treinamento sério Então deixa o like, compartilha Valeu, falou Até Não, não fui Tchau 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 Tchau